Perfumei o corredor, perfumei o elevador, pra tirar de vez o mau olhado A saudade esquentou, consertei o ventilador, pro teu corpo não ficar suado Seja do jeito que for, eu te juro meu amor, se quiser voltar, tá perdoado É meu irmão, Maria Rita tá daquele jeito, que sem querer ser chato né, mas eu preciso falar as coisas que ninguém fala e eu tenho que falar Lá vem merda, Maria Rita canta mais que o Ramon tá Salve, salve meus amigos, tá começando mais um vídeo nesse canal, mais um vídeo insano demais Já percebeu que esse canal é o único no Youtube de todos que você é inscrito, claro que você é inscrito Que você pode dar o like antes de assistir, porque não existe a menor chance desse vídeo não tirar boas risadas de você Não existe a menor chance de nenhum vídeo nesse canal te desagradar É impressionante cara, então já deixa logo seu like aí e vamos pra esse treino, claro que muito fofo Do Kaique, que é fofinho mesmo, com o Faixa Preta Ele é fofo mesmo cara Faixa Preta, que está sendo um grande investimento da Max, é um cara que tá espalhando treino fofo por todo mundo Daqui a pouco tá indo Dubai E mandaram ele pros Estados Unidos junto com o Ramon, pra acompanhar o Ramon até o vice campeonato dele Talvez vice né, de repente o galego vai comer rego mesmo, igual o Jorlan falou Então agora ele está treinando o Kaique na Kissimmee Muscle Team E gostou do meu inglês né, lembrando que o Igor Fina tem curso de inglês tá Quem tiver interessado, chama ele no direct no Instagram Ele tem dois cursos de inglês maravilhosos, um tá 50 reais, o outro 100 Vídeo aulas top demais, super interativas E vai te ensinar o inglês que você precisa saber, sem enrolação de curso Curso de merda né, curso fofo Então, o Kaique, qual é a temática do vídeo Julião? O Kaique disse que teria um pronunciamento a fazer E eu nem sei o que é, porque eu tô aqui em São Paulo surfando no hype contigo Haha, a gente nem foi pros Estados Unidos dessa vez Cara, o Danilo Gentili vai render muito mais visualização do que cobrir o Mr. Olimpia Então que se foda o Olimpia cara, vamos sugar o Gentili Julião já entendeu como funciona o business Né, o Kaique falou que vai fazer um comunicado né Pelo visto vai ser depois desse treino fofo aí Bom, segundo exercício, ele começou na elevação lateral na máquina Pegou um peso maneiro, agora ele tá fazendo elevação lateral com alté Porra, a cara do Kaique tá mudando né Tá cada vez mais parecido com o Paulo Muzi É verdade man, isso é porque ele tá tomando cada vez mais os Danones da minha preparação Que eu anuncio nos meus ristores usando foto de quatro anos atrás, tá ligado? Pior que a mesma hein, trocar essas fotos hein pai Tá vergonhoso hein pai Porra pai, 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 pai Pai, você foi meu herói, meu bandido Mas muito mais que um amigo Fábio Júnior é top hein E vai ganhar do Ramon no Mr. Olimpia Fábio Júnior na feia do Ramon Se foda pai, não tem história Ganhou o BBB, foi do M2 Não tem outro papo A vida é dois papo Plantou, colheu Não tem outra história Concordo Bambam Bambam mostrando que jogou colheita feliz no Facebook Provando que sabe tudo sobre ser fazendeiro Bicho, Kaique tá num pump insano velho Quero saber qual é o comunicado que ele vai fazer Será que ele vai subir na Classic? Ô velho Kaique, sobe na Classic pelo menos uma vez Pelo menos uma vez velho Todo mundo aqui quer ver Para com essa porra de Mens Fisic, seu Zé Buceta Sobe na Classic Eu concordo com o Gorgonoid Kaique tem que subir na Classic, cara Engraçado né Todo mundo fala Ah, o Kaique tá muito grande pra Mens Muito grande pra Mens Porra, tá muito forte Bota ele do lado do Elbenx Parece até o Thales Do lado do Gui Na época que o Gui tava tomando bomba né Ô, não tomei bomba nenhuma velho Tava tomando só o Maca Peruana Aham É E meu pau tem uma bola só Tá Né Desculpa interromper vocês Falando em Maca Peruana Você que tá assistindo esse vídeo Tem desconto no site da Oficial Farma Utilizando o cupom Igor Fina, tá Pra comprar qualquer produto, meu E o produto campeão de vendas Com a galera usando o meu cupom Tá sendo Texto Extreme Inclusive queria agradecer a todos vocês Que estão comprando no Oficial Farma Usando o meu cupom Consegui um aumento de salário agora Graças a vocês Continue me ajudando lá, tá Me dei uma força também na Dr. Peanut Que vocês também tem desconto com o cupom Igor Fina Valeu O Kaique tá em excelente forma, né meu Impressionante Ele já tá pronto Faltando ainda o que? Duas semanas pro campeonato, né Como sempre, né O Kaique sempre tá pronto Muito tempo antes, né Famoso precoce Eu não sei, cara Eu acho que talvez Esse pronunciamento dele Seja a respeito De repente Não competir no Olimpia, meu Você acha, Múcia Eu não sei, cara Eu não sei Pela ordem dos exercícios É o Kaminsky Fera demais Convidado inédito No Aromberg Podcast Que não é mais Aromberg Agora é só o podcast Né É Eu não sei, cara Pela ordem dos exercícios O Kaique começou na elevação lateral Que é uma coisa mais tranquila Agora tá chegando no desenvolvimento Que é mais pesado Talvez a notícia seja pesada também Seja bombástica Ele está preparando Ele está preparando Fazendo igual o Ender Carvalho Ele está preparando Nosso mindset Para algo inesperado Uma jornada De sucesso Sinceramente Eu não sei o que ele vai falar, cara Que academia de merda, né Não tem nem luz dentro Tem que ficar contando com a luz Que vem lá de fora De fera Olha, eles são politicamente São ambientalmente corretos, né, bicho Deve ser só Um pouquinho de energia solar ali Só pra esquentar E gelar as torneiras E já era Aí, man Shape do Kaique Tá da hora, Renato Será que ele toparia No meio da preparação Se preparar pra lutar boxe comigo? Ô rei, olha só Escute-me aqui Meu filho, querido Coisa fofa Ninguém Na história do planeta Fez o que tu fez De no meio de uma preparação De bodybuilder Parar Pra fazer uma preparação Pra lutar boxe Com um cara que não luta boxe Isso foi a primeira vez Isso foi a primeira vez Conseguiu um feito inédito Pior que é verdade Você Conseguiu uma coisa Que ninguém nunca fez na história É tipo Lebron No meio da temporada da NBA Parar de treinar Começar A Aprender a surfar Pra competir em pipeline Contra Juliette Entendeu? É esse nível A parada Sacou? É muita loucura Muita loucura Tá? Quem ama o bodybuilder Não pensa em outra coisa Não sei o bodybuilder Pode crer que o Kaique Tá sonhando Eu não vou falar com ninguém O Disco Porque o Disco Nem era mens fizique, né? Essa porra de mensinho Fisiquinho É pra agora Mas o Kaique Meu irmão Que ama o bodybuilder Pode ver, meu irmão O cara sonha Sonha com o Samir Banu Sonha com o Levrone Meu irmão Vai dormir Pensando No Flexiluz No Flex Wheeler Jay Cutler Lou Ferrino Tom Platts Tá? É isso aí, meu irmão Bacana mesmo, cara Verdade E tá sentando o pau No desenvolvimento inclinado Que não é supino Que eu já falei Olha lá Impressionante Tem a fibra Pra tudo Quotelado, velho Que absurdo Que absurdo O físico desse rapaz Tá com o peitoral gigantesco Sempre foi um ponto forte Dele o peitoral, né? Olha lá As pernas sequinhas Que maravilha O físico dele me lembra um pouco Do Logan Franklin também Inclusive Inclusive, olha só O Kaique é muito mais classic Do que o próprio Sebum Tá? Se você não gostou Da minha opinião Foda-se Sozinho Com a cor vermelha, né? Ou seja Terceiro comando E comando vermelho junto Que merda, né? Ele é híbrido Igual a mãe do Igor E ele olhou E ele olhou Que tinha um campeonato Uma hora e meia Daqui Em Petersberg Aqui na Flórida Vai ter um campeonato profissional Da Miss League E nós decidimos Carbando Não tô desatando Não tô desatando Tô fazendo nada É o meu shape do dia a dia Sabe? Vamo lá ver Vamo ganhar essa vaga Hurricane Pro Let's go Tá aí a notícia Do Kaique Pro Você acompanha aqui No Jornal Nacional Pra uma surpresa E pra surpresa De um total De zero pessoas Ele já está pronto Antes da hora Pois é, Bonner O Kaique Finalmente Achou um técnico Que pensa igual a gente Olhou pra ele Faltando um mês Pra competição Falou Meu filho Você não vai fazer mais nada Mais nada Tá? Você não vai fazer mais nada Você vai botar roupinha Passar O óleo de peroba E vai subir Você já está pronto Tá? Aquela porra Daquele outro treinador dele Aquele Omar Ventura Lá Né? Ah, ele é gringo Gringo de cu é rola Meu irmão Tá? A gente tem aqui no Brasil Porra Valdemar Guimarães Tem mesmo Tem Porra É Gerson Doria Tem Porra É Como é que é o nome daquele Miseria Rogério Camões Tem Porra Um monte de gente Tá? Para com essa merda De ficar pagando pau pra gringo Tá? Eu hein Mas cara Melhor preparação Quem fez comigo Foi o Dennis James Beautiful I just want you to know You're my favorite girl Maurício Que porra é essa? Desculpa mestre Eu tô meio viciado Nessa música Cantei ela Num karaokê ontem Lá em Santo André E eu tirei Quase a nota máxima Expansão do céu Eu fiquei feliz Pela decisão Do Kaique E seu treinador Né? Tá ver... Saúde Valdemar Obrigado Eu fiquei feliz Pela decisão Do Kaique E seu treinador É uma decisão Acertada Decidiram deixar O Mr. Olimpia O Mr. Olimpia Pra lá E subiram a competição Em St. Petersburg Uma Flórida Tem até uma música Do Red Hot De Peppers Que eles falam Desse lugar Né? Que merda Né? Sua música É muito foda Tá bom Stadia Arcade É o nome dela Tá? E o Kaique Vai subir Numa competição Chamada Hurricane Na Flórida Que só tem furacão Tá? Que coincidência Né? Se tivesse uma competição No Rio de Janeiro Deveria se chamar Tigoteio Que merda Lembrando que Mr. Rio Já ganhei 12 Tá? Tem mais bola de ouro Que o Messi Galera Obrigado pela audiência Mais uma vez Tá aí a revelação Do Kaique Peidou na farofa Não vai subir No Mister Olimpia Né? Porque já tá pronto Um mês antes Então finalmente Alguém raciocinou E vai enfiar Numa competição Antes Sinal de que Os vídeos Que a gente faz Nesse canal Aqui Tão chegando Na galera Até na galera Lá fora O pessoal Tá vendo Pô O Igor Tá certo Pô Ele tá fazendo Piada Mas ali Tá falando Na verdade O Kaique Tá pronto Antes Tem que trocar A data da competição Tem que pegar De surpresa Tem que pegar De surpresa Botar no susto Trazer pra antes Adiantar Avançar o meio De campo Virar Inverter o jogo Caralho Tô completamente Surtado Estudando as espécies 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 São as espécies Que moram no mar Muito obrigado Pela audiência De todos vocês Segunda-feira Tem mais vídeo Aqui nesse canal Não esquece De se tornar membro Pra tu participar Das lives Semana Está certo Percival Deixa o teu like Aí O teu comentário Muito obrigado A Lepan Que é apoiador Desse canal A melhor seguradora Do Rio de Janeiro E no Rio Se tu não tiver seguro Já viu Até a próxima Forte abraço